e aí pessoal beleza aqui quem fala é juliano da lost gamer e hoje estou aqui galera para apresentar para vocês o mapa fazendo ouro branco é esse mapa apple farm 2015 ele era do 2013 eu apenas converti para 2015 mudei algumas texturas como vocês podem ver a textura do chão se vocês gostaram vocês escrevam no comentário se vocês não gostaram eu volto para a textura original do mapa e se vocês gostaram eu deixo ela mesmo que ela ficou bem legal essa textura eu achei ela bem legal então vamos lá pessoal largar de enrolação e vamos mostrar o mapa para vocês como vocês podem ver se você pegar fertilizante semente aqui do lado vocês pegar a semente aqui ó vocês podem ver tem uns galpão bem grande para vocês guardar maquinário vou mostrar aqui também o local das vacas e tem um pequeno lago para elas beberem água e vamos lá pessoal e aí a silagem e vocês podem ver mostrar aqui também vou botar um portão aí também a vaca pode vocês podem ver tem aqui foto a pastagem das lá com esse eu vou colocar antes do lançamento do mapa tem um pequeno lago para elas beberem água vamos lá pessoal o mapa é grande se não o vídeo fica extenso pra caramba bom vamos cortar a caminha aqui deixa eu largar isso aqui pegar outro bom pessoal aqui é o seguinte vamos mostrar ali a venda a loja lá no fundo lá é a venda de leite isso aqui é uma resposta da que se vocês achar que eu tenho que deixar é só falar e deixe nos comentários se não eu tiro ela se deixo sem vamos lá vamos lá uma coisa que eu tinha observado nesses post de combustível aqui o preço de combustível não batia agora eu mudei eu só não tenho não tinha certeza de quanto é que era eu chutei mas ficou legal agora ficou mais brasileiro como se diz vamos lá na integrada alguma coisa assim uma venda aqui eu vou colocar o tombador nesse mapa nessa venda aqui não tem ainda mas eu vou colocar e vamos agastar aqui também vamos pegar o outro bom pessoal essa plantadeira como vocês estão vendo ela vai ser postada junto com esse mapa como eu não botei os lugares de carregar a semente ainda vamos apertar o H aqui e vamos deixar ela plantando aqui sozinho para gente ver como é que tá bom pessoal tá aí é totalmente sujável né que eu só editei ela e requisa as texturas do dos tanque dela aqui para ficar com o nome da de onde ir certinho bom como eu havia dito eu estou aqui para mostrar o mapa não a plantadeira mas como ela vai ser lançada estou mostrando ela também agora deixa eu parar ela aqui vou mostrar para vocês que a outra que foi lançada que é a 15 ela não plantava os outros tipos de semente as que planta tudo eu coloquei as que inclusive para plantar algodão porque o mapa que eu estou fazendo meu da minha autoria mesmo sem ser convertido ele tem algodão e é um mega mapa é um mapa 4x é quatro vezes maior que isso aqui então tem que ser bem grande as rosas para a gente plantar os algodão aí estou vendo negócio questão das vendas da algodão tem isso ainda mas a gente vai ver como é que fica aqui não tem segredo todo mundo já sabe como é que faz isso aqui não vou mostrar mais isso aqui vamos ver onde é que fica aqui as ovelhas que eu não lembro também mas vamos ver tem outra sede eu sei que tem eu só não lembro aonde galera mas tem vamos lá vamos lá na onde compra os veículos pois é como eu disse para vocês no início se vocês quiserem que eu tipo deixe isso aqui tudo já no ponto para plantar com roças plantadas deixe no comentário aí que eu vou estar observando se vai ser necessário se vocês querem que faça isso ou não aí vocês deixem aí no comentário para a gente se você gostou do vídeo deixe o joinha aí isso ajuda bastante mais uma coisa o pessoal que falou sobre o mapa que ia lançar eu lancei eu botei o vídeo da última vez e falei quais tinha o seu mapa a ser lançado eu falei que eu ia deixar eles testar antes do lançamento pois é pessoal vocês vão testar 24 horas 24 horas antes do lançamento então os três sortudos aí que vão testar o mapa eu vou estar entrando em contato com eles no facebook vou estar falando com eles vou passar a versão de teste para eles vamos entrar aqui na loja bom pessoal com vocês vêm só tem é bem legal essa loja inclusive estou fazendo propaganda da crise aqui também tá bem é nóis mano tá aí o meu canal também aqui galera eu gostei disso aqui ó nessa opção aqui ó tá aí os créditos só entrar aqui dentro dessa bolinha vai direto da loja isso que eu achei interessante então pessoal é pro vídeo não ficar tão extenso e não ficar ruim pra mim tá upando esse vídeo como minha internet não é tão boa a gente pede desculpas aí se o vídeo ficou curto curto não mostrei tudo do mapa totalmente mas já dá pra ter uma noção quem jogou nele no 2013 já sabe também que o mapa é um mapa muito bom eu gostei então é isso pessoal deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar não tá aí pessoal essa plantadeira também vai ser postada junto com esse mapa eu não tenho intenção de ficar com nenhum tipo de mod só apenas editei então tá aí pra vocês e ela vai ser editada então vou terminar os detalhes que faltam nela vou estar postando junto com esse mapa é isso pessoal não tenho mais o que falar então eu agradeço a todos vocês aos inscritos que estão aí se inscrevendo no canal obrigado muito obrigado mesmo e se você não é inscrito se inscreva e como eu disse no vídeo anterior estou começando com a questão de vídeo comentado então eu peço um pouquinho de compreensão nessa parte que eu não ainda não tenho as manhas de falar igual o Fabinho igual o Dudu Moura e por aí vai pessoal um abraço e até a próxima valeu fui e fui e fui e fui e fui tchau e pessoal é é é Obrigado.